Já que tu é malandramente, os cria, as cria se envolvem Te dá vários papo, papo de androide Deixa tu maluquinha perdendo, jogando na cara Deixa tu mal de lança, deixa louca de bala E te leva da treta, tu não lembra de nada No outro dia tu repara, tu achota e chaga Mandou se envolver, ele não tava brincando Quem te deixou toda ardida foi VT puteando Putaria rola Convoca as meninas pra sentar na piroca Convoca as meninas pra sentar na piroca Putaria rola Quem mandou se envolver, ele não tava brincando Quem te deixou toda ardida foi sem água Quenteando quem mandou se envolver, ele não tava brincando Quem te deixou toda ardida foi VT puteando Quem te deixou toda ardida foi VT puteando Vai ouvindo aí, vai curtindo aí, siga aí Esse é o 2M do Youtube Já que tu é malandramente As cria, as cria, as cria se envolvem, te dá vários papo Papo de androide Deixa tu maluquinho, perdendo, jogando na cara Deixa tu mal de lança, deixa louca de bala E te leva da treta, tu não lembra de nada No outro dia tu repara, tu achota e chaga Ele mandou se envolver, ele não tava brincando Quem te deixou toda ardida foi VT puteando Caraca, o carinha rola Confoca as meninas pra sentar na piroca Confoca as meninas pra sentar na piroca Confoca as meninas pra sentar na piroca O carinha rola Quem mandou se envolver, ele não tava brincando Quem te deixou toda ardida foi sem água Quenteando quem mandou se envolver, ele não tava brincando Quem te deixou toda ardida foi VT puteando 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 Legendas por TIAGO ANDERSON